Salteiro é amor, que mora no peito, tomou do respeito, o rei da folia Eu sou o papel, pra me enganar, comendo pra vencer a academia Salteiro é amor, que mora no peito, tomou do respeito, o rei da folia Eu sou o papel, pra me enganar, comendo pra vencer a academia Eu sou o papel, pra me enganar, comendo pra vencer a academia